O presidente francês, François Hollande, fez um agradecimento a centenas de veteranos, muitos com mais de 90 anos, presentes na cerimônia para marcar as sete décadas do chamado Dia D. Ele também prestou uma homenagem às testemunhas vivas do que aconteceu no local no verão de 1944 e lembrou as vítimas do nazismo, incluindo as alemãs. Hollande disse ainda que 6 de junho é uma data memorável em que os povos se uniram no mesmo combate durante a Segunda Guerra Mundial. Quero saudar a coragem do Exército Vermelho, que longe daqui enfrentou 150 divisões alemãs e foi capaz de vencê-las. Gostaria de destacar a contribuição decisiva do povo da antiga União Soviética. Temos uma dívida com essas pessoas pelo que fizeram por nossa liberdade. Depois das declarações, um espetáculo de 45 minutos retratou o desembarque dos aliados nas praias da Normandia no dia que ficou conhecido como o mais longo da história. Entre 6 de junho e o final da batalha, em 22 de agosto de 1944, cerca de 20 mil civis franceses morreram nos bombardeios e combates contra os soldados da Alemanha. A rainha da Inglaterra, Elizabeth II, marcou presença na celebração. Os sacrifícios dos soldados britânicos também foram lembrados, assim como a ajuda dos Estados Unidos. O presidente americano, Barack Obama, afirmou que no dia D, um pedaço da Europa foi libertado e acrescentou que a Batalha da Normandia foi a ponta da lança da democracia.